Música Meus amados e minhas amadas, estamos andando, estamos chegando ao final do mês de agosto. Hoje, 27, nós temos uma festa muito bonita, muito significativa. Celebramos Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Olha, olhando para Mônica, nós queremos olhar e reverenciar todas as mães que dão a sua vida pela sua família e por seus filhos. Mônica, amados irmãos e irmãs, era da África, Tagaste, e ela casou-se com um homem não temente a Deus, não era cristão. E ela teve também este grande filho, Agostinho, que caminhava nas mesmas veredas do pai. Não era temente a Deus. E Mônica se sentia impotente, mas ela suplicava dia e noite a conversão do seu marido e do seu filho. E de acordo com os estudiosos que acompanharam a vida de Mônica, ela também fazia das suas lágrimas a prece mais preciosa que ela podia fazer a Deus. E ela conseguiu o que sempre pediu a Deus, a conversão do seu marido e a conversão do seu filho Agostinho. Se hoje nós chamamos Santo Agostinho, um dos maiores teólogos do mundo e filósofos conhecidos da antiguidade, mas ainda hoje presente no pensamento da igreja, era filho de Mônica. Foi a insistência da sua oração, foi a beleza das suas lágrimas, que conseguiram, que alcançaram de Deus a graça da conversão. É por isso que eu gostaria de dizer para você que é mãe, não desista de pedir a Deus pelo seu esposo, de suplicar a Deus pelos seus filhos. A súplica de uma mãe, ela chega a Deus. Deus não resiste à súplica de uma mãe devotada, sincera, transparente. Vocês, mães, são a expressão materna de Deus. Ninguém neste mundo consegue traduzir tanto o amor de Deus como você no amor de mãe, na súplica da mãe. Amadas e amados, neste dia de Santa Mônica, rezemos pelas mulheres, rezemos pelas nossas mães e sejamos gratos, agradecidos a tanto zelo, a tanto carinho. Faz pena olharmos o Brasil tão violento contra a mulher, tão desrespeitoso em relação à mulher. Como podemos ser pessoas civilizadas, educadas, quando assistimos tanta violência contra a mulher, até filhos que maltratam suas mães. Vamos pensar nisso. Vamos pedir a Deus perdão por tanta maldade e tanta violência. E amemos as nossas mães. Respeitemos as mulheres. Em nada ela é inferior ao homem. Vamos pedir ao Senhor o dom da nossa conversão para convivermos de maneira harmoniosa, mulher e homem, como Deus nos criou. Santa Mônica, rogai por nós. A 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 Mônica, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto